Salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, esse belo jogo aqui galera, é isso aí! Bom galera, estou aqui mais uma vez trazendo aqui mais uma de minhas builds, build aqui voltada para fuzil arco pesado ou hbg, fuzil arco pesado ou hbg é uma build aqui que eu fiz para estar encarando a Namieri galerinha, a dona Namieri, a dona Namieri, é isso aí! Então vamos estar utilizando um fuzil arco com munição de elemento fogo, com munição de elemento fogo. Beleza galerinha, vou estar aqui falando da build, vou estar mostrando a vocês e logo em seguida está encarando a Namieri. Belezinha, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam da chine lá dando joinha, quem puder aí compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço de coração e vai ajudar o canal aí a crescer. Vamos embora, partiu, vamos conhecer a build agora, vamos lá. Bom, estou utilizando aqui o Kijar Assalto da Anja, o Kijar né, Assalto da Anja que a gente pega lá na Cuve Tarot galerinha, lá na Cuve Tarot, nesse evento Cuve Tarot Topzera. Eu estou com essa aí bela skin aqui, que é a skin do Teostra, eu achei bem bacana essa skin né, para o fuzil arco, é um canhãozinho, achei da hora, bem estilosinho, então estou utilizando essa bela skin. E como eu havia dito, o nosso fuzil arco aqui é o Kijar Assalto da Anja né, nós iremos utilizar bastante a munição de fogo, munição de fogo, mas é um fuzil arco que também pode ser utilizado, munição venenosa 1, 2, paralisante, sedativa, mas o objetivo aqui é munição de fogo galerinha. Bom, o meu ataque está 390, afinidade 40%, desvio dele é alto né, modo de personalização, eu deixei daquele jeitinho ali, 3 assistentes de recarga e 2 escudo, o amuleto, amuleto de chama, está o amuleto de chama nível 5, é que eu estou utilizando o manto assassino temporal, mas eu não vou usar manto nenhum, e o 7 é esse daqui galerinha, são praticamente aqui as 5 partes né, da safjiva, então estou utilizando aqui todas as partes da safjiva nessa build galerinha, é isso aí é. Bom, vamos lá, vamos estar falando aqui do 7 em questão, eu estou utilizando 5 partes, então isso quer dizer que aumenta ali o selo da safjiva nível 5 né, a habilidade, aumenta ainda mais os ataques com armas empunhada, isso quer dizer que um dano é muito bom, bem bacana. Utilizando 3 partes, aumento de elementos, estátuas normais e afinidade, mas eu estou utilizando 5, então aumenta muito mais. E vamos estar falando agora aqui, de cada uma aqui, o elmo está aqui nos dando tempo de esquiva, que não é o nosso caso, mas tem reforço crítico, bem interessante, uma joia aqui né, o engaixo nível 4 e 2 engaixos níveis 1, o peitoral temos aqui, resistência a flagelo e reforço crítico, bem bacana, o engaixo nível 4 e engaixo nível 2, o avanbraços né, temos aqui resistência a flagelo nível 1, o engaixo nível 4 e 2 engaixos níveis 2, o cinturão da safjiva tem o tempo de esquiva, que não é no nosso caso, mas tem o engaixo nível 4 e o engaixo nível 1, e as perneiras, a única perneira, a única parte de set aqui, que não é o beta, são as perneiras que eu estou utilizando o alfa, tem reforço crítico, tem poder máximo, então achei bem interessante botar o alfa, e tem também o engaixo nível 3, nível 2 e nível 1 galerinha, está aqui o set, esse é o set que eu utilizo nessa build, set completo aqui da dona safjiva, e eles são os status que eu estou utilizando, os status que eu, da minha build, do meu personagem, status de defesa, estou com 1031, fogo 10, água 5, raio 5, gelo 5 e menos 5 de dragão galerinha, e antes de ir lá para os adornos, as melhorias que eu botei no fuzil arco foram essas aqui, um aumento de afinidade e um aumento de status, não está no máximo, pois ainda tenho que ir na terra as guias e pegar algumas coisas que estão faltando lá, mas eu deixei nesses aumentos por enquanto. Partir agora para os adornos, os adornos que eu estou utilizando, o que já assalto da Angele, infelizmente, ele não tem como pôr, não vem com engastes, a gente tem que melhorar isso, tem que botar o engaste ali, então não tem engaste, o natural dele, mas aqui na coroa eu estou utilizando joia de muro de ferro mais 4 e 2 vitalidades, é bem bacana utilizar joia de muro galerinha, joia de muro de ferro eu estou utilizando, se não me engano, level 4, que diminui bastante o impacto dos ataques, e reduz o consumo em 30%, então eu acho bem interessante ter joia de muro de ferro, nível 4 já está bacana, nível 3 a 4 já é legal, nível 3 a 4 já é bem bacana. Peitoral, joia especialista 4 e atenuadora 2, avambraço, joia de furor 4, o joia de furor ali que nos dá o aumento de ataque, quando a nossa barra de vida fica vermelha, isso é bem bacana, duas atenuadoras, mais um muro de ferro aqui no cinturão, especialista, mais uma joia de furor 2, escudo, joia de escudo galera, era essencial ter nesse tipo de build, não só especificamente para essa, mas com um fuzil arco pesado, é bom ter essa joia de escudo aqui, que isso aqui é uma mão na roda, ela vai possibilitar os bloqueios de certos monstros, isso é muito bom, então eu aconselho a pôr essa joia de escudo, e mais uma joia de vitalidade para fechar galerinha, e no manto, 2 furor, uma chama e uma especialista, as habilidades ficaram daquele jeito, ataque de fogo nível 5, bloqueio está nível 4, reforço de vida 3, olho crítico 3, está nível 4 pelo fato do humano temporal, vai dar nível 4 ali, reforço crítico 3, exporção de fraqueza 3, indignação 3, tempo de esquiva 3, está vindo parte do 7, resistência flagelo também, poder máximo também, aumento de bloqueio, e o elemento crítico, que já é especial aqui, das armas que já, galera, todas as armas que já, tem esse elemento crítico ali, então isso é muito bom, ajuda bastante aí, beleza galerinha, então é isso aí, fora que, o fusão arco, ele já vem com bônus de defesa de mais 20, galera, bônus de defesa de mais 20, isso ajuda bastante, bom, agora, só resta Namiely, galerinha, vamos bora, vamos partir para a Dona Namiely, para vocês verem, a build aí, em ação, belezinha, vamos bora, vem comigo, chegamos aqui, da Dona Namiely, vamos partir, eu vou começar com veneno, munição venenosa, vamos ver, vamos ver, já conseguimos envenenar, então agora, a gente vai com a fogo, é um dano bem bacana, galera, tá dando um dano bem razoável ali, ó, tá sentindo, hein, quando sente é bom, bora, vamos continuar, quebrou parte, já quebramos a cabeça, ah, que beleza, galera, é uma bela build, é uma bela build, é uma boa defesa, por isso que é bom, tem um muro de ferro, galera, na build, vai ajudar bastante, fora o escudo, tem que ter, né, deixa eu sair dessa matagal aqui, que eu não tô conseguindo ver nada, sentiu de novo, deu aquela quedinha, a gente aproveita, pra botar essa munição aqui, topzera, ooooh, Impediu Beleza, hein Temos munição paralisante também, hein, galera Dá pra utilizar na mesma Eu acho que dá pra utilizar a paralisante nela E já ficou sem cor Descoloriu Já descoloriu a Namiele Ela ficou descolorida Vem, Romus Fiquei sem munição Está acabando a minha munição, galera Eu vou ter que Bom, se ela não sair daqui Tem que voltar lá pra minha Opa É, agora vamos ver se a defesa é boa Bacana Interessante Parece que ela Tá mais ruim já, não, né Ah, ela foi pro outro lado Beleza Tá aí, hein, galerinha Um bom ataque Uma boa defesa aí Build que eu utilizo contra a dona Namiele Pra dar aquela farmadinha Pra tá ajudando a galera aí Bem bacana Vamos pegar aqui Mais munição aqui Pronto Bora lá Continuar na peleja Aqui Eu ia tentar paralisar ela Vamos tentar paralisar ela Pra ver aqui Munição paralisante nível 1 Vamos ver se ela vai Vai Vamos lá Temos um pequeno recuo Na munição paralisante Deixa eu ver se vai dar certo O problema todo é que ela não para de atirar Esse é o problema Paralisou De boa Olha que beleza, hein Boa, boa Tem aquela paralisação boa Opa Pegou, doida Caiu de novo, galera Olha que beleza Tá boa, né Só que ela tá com a cabeça do outro lado Deixa eu ver se vai dar pra acertar aqui Felizmente Eu tomei ali Eu vou dar um Preciso tomar alguma coisa Pronto Ai, fiquei agarrado aqui Então vai, meu filho Vai Lugazinho é muito ruim Pronto Deixa eu encher de pote Pronto Ok Subiu Agora sim Lugazinho aqui é bem chatinho De pegar ela apertado e tal Bora Vou tentar finalizar ali Tentar finalizar ali Deixa eu botar aqui o meu lampejo Pronto Eu vou tentar Finalizar agora ali Aproveitar que a gente tá aqui Vamos pegar um pouquinho mais aqui de munição Vamos ver o que vai dar Então ela Dá aí uma Paralisada boa Fora que ela também recebe dano de veneno Isso ajuda bastante Fala Para que ela também recebe dano de veneno É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma pegada. Tomar um pote aqui porque meu life tá bem baixo. Prefiro tomar um pote. Deixa eu vir pra cá. Toma mais um pote pra deixar o life aí de boa. Tá sentindo bem. Bom dano, hein, galera. Bom dano aí, ó. Tá quebrando. Tá resistindo. Ah, não. Tá na caveirinha. Fica! Tentar finalizar aqui, hein, galera. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Mais um lampejo. Tá resistindo. Tá resistindo. Eu acho que ela vai embora. Tá bem resistente. Vem, Nandamiele. Não finalizamos aqui, então vamos finalizar lá em cima, galera. Bora. Bora lá pra finalizar. Vamos pegar aqui o nosso... Vamos pegar aqui o nosso... Nossa cavalgada. Bora. Pela build, hein, galera. Bom dano. Boa defesa. Boa resistência. Contra Nandamiele aí. Pra dar aquela farmadinha. Bem bacana. Vamos lá. Beleza. Tamo chegando no topo da montanha. Pra fechar, hein. Opa. Será que a gente consegue fechar com a munição especial? Vamos ver. Pega daqui, ó. Vamos ver. Não sei, hein. Vamos ver se vai. Pega bem daqui, ó. Sentiu. Não fechamos com a especial. Eu sei que eu tô com pouca munição, galera. Eu acho que eu deveria ter pegado. Mas eu acho que dá pra fechar aqui. Porque se não der, vai ter que descer lá embaixo. Opa. Fechou. Fechamento, galerinha. Ah, que beleza. Bela build, hein. Boa, boa. Tá aí, galerinha. Mais uma aí de minhas builds que eu utilizo aqui. Pra tá encanando aí mais um monstro. É isso aí. Vamos só pegar os rastrozinhos dela. Porque eu tô quase sem investigação da Dona Miele. Então eu vou pegar cá tantos rastrozinhos aqui. Sempre bom. Outra coisa. Alojamento rochoso, galerinha. Aconselhou vocês sempre estarem aí garimpando, viu. Isso aqui se usa bastante. Usa bastante esses alojamentos rochosos aqui. Bastante. Bastante mesmo. Prontinho, galerinha. Fechamos aqui mais um monstrinho. Valeu, então. Até a próxima. E fui.